Olá pessoal, segue mais um vídeo. Hoje eu vou apresentar a edição de número 530 de setembro de 2004 da nossa revista 4 rodas. Edição 530, setembro de 2004, com essa capa linda, 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 Salão do Automóvel 2004. Em primeira mão, as estrelas e as surpresas do show, olha que capa sensacional, Ford GT, Ferrari, Corvette, que muito legal, muito legal. Nossa viagem de classe, que terminou em pista, namoro no drive-in, as 15 vidas de um Galaxy, Mazda RX-8 com motor rotativo, ele é de virar a cabeça. Briga da pesada, Ranger vs. S10 vs. Frontier vs. Hilux, novo Fiesta Sedan, testamos o primeiro B da Ford, olha que legal, muito legal essa capa, né? Revista com salão, sempre é muito legal, eu adoro salão no automóvel. Aqui, o sumário, o sumário mudou uma repaginada, né? Aqui a edição 530, setembro de 2004. Como sempre falo, vou passar revista em revista, apenas com a intenção de eternizar todas as páginas de mais uma edição da 4 Rodas aqui no YouTube. Caso alguém queira ler uma matéria específica, é só entrar em contato comigo nos comentários ou pelo Instagram, que eu terei o maior prazer de tirar uma foto e enviar para vocês. E muito obrigado a todos que apoiam e seguem aqui me incentivando com meus vídeos. Vamos aqui passar, então, eternizar mais uma linda edição. A sua disposição, Alfredo Ogawa, o atendente Maurício Litranta, 150 cartas por dia e ele não perde o bom humor aí, olha. Que interessante. Também, será que ele coleciona ainda a revista 4 Rodas? Bem legal, né? 4 Rodas Design. Fistilo, olha que legal. Viva a voz, que é as cartas que os leitores enviavam, os e-mails, né? Com comentários das edições anteriores. Se li que... Olha o Ford agora, o Ford começando com a história do bicombustível, gasolina e álcool, olha que legal. Misturamos tudo e fizemos o bicombustível mais rápido das ruas. A voz da América no Via Express, olha que legal. Nos Estados Unidos só se fala de lindo e invocado. O Xiaomi GR1 tem tudo para ter a versão menor e mais adorada do Ford GT. Ford GT é incrível, né? Legal demais. Via Express, olha que bacana. Operação plástica. Está feliz com o seu carro? Os eleitos de 2004. Está aí, olha. Marcha ré de agosto, desculpa, de setembro de 2004. Setembro de 74, setembro de 84 e setembro de 94. Confundi as datas. Fazendo alguns vídeos, né? Hoje misturei todas as datas. Os vídeos são feitos de noite, pessoal. Tem que entender, de madrugada, depois que todo mundo dorme. Luta de pesos, penas. Olha que bacana isso aqui. Sensacional. Motor de sobra. Olha que incrível. Quantos motores nessa moto. Chaminé da picape. Bigode francês. Roda logo existo. Seis é demais. Olha que bacana. Seis eixos, né? Limousine Mini XXL. Olha a Montana também, com seis eixos. E aqui a Tiro P3476. Ficou super famosa, né? Covini 6CW. Será que ele é? Olha aí a BMW. Deu pane. É quatro rodas na internet também o site. Ferdinand Porsche. Grandes nomes. Olha que incrível. Gênio da mecânica. Foi o pioneiro com veículos elétricos. Projetou aviões e carros de corrida. E ainda criou o Fusca. Sensacional, hein? A toque de caixa. Eu tenho é força. Aí, ó. Alta performance. Clássicos. Batendo de frente. Olha o DKV, que lindo. Talentos rarefeitos. Grit. Grandes brasileiros. Puma GTB S2. Olha que incrível. Eu fui num evento com meu amigo Walter Juno, que me convidou numa coleção particular de Miura, né? No Garage Brasil. E meu amigo Walter Juno, do canal Quinta Marcha, me proporcionou esse privilégio de ver tantos Miuras, tantos Pumas, tantos Gurgéis, Fusca, Kombi, enfim, M Lotus, um carro que eu tinha muita vontade de conhecer, M Pelófila, dentre outros, Lobine. Nossa, aqui o vídeo é curto. Eu postei o vídeo esses dias atrás desse museu. E dentre um carro que eu gosto muito, que eu vi muito poucos e lá tinha alguns, e eu pude ter o prazer de desfrutar, namorar, curtinho, entrar dentro de um. É o tal do Puma GTB, com motorzão de Opala. Esse carro anda demais, ele é muito leve, né? Com porte e comportamentos típicos de gringos. Ele é hora esportivo para quem gosta e não tem preço. Olha que legal a traseira. O carro esportivo, assim, o painel, assim, a dirigibilidade dele, a posição de dirigir. Muito legal, gosto demais desse carro. Muito legal mesmo. Muito obrigado novamente, Walter. Forbol, no forno, olha aqui. Segredos, Feliz 206 Novo. Minorada e Melhorada. Olha que linda essa Ferrari. Em dia. Inaugure Atalhos, Nissan Frontier. Aí, ó. Tá aí, ó. O show já começou. Salão do automóvel. Olha esse Ford GT, que lindo. Mustang, Citroën C4, Peugeot. Ferrari, olha que linda. Ferrari Enzo. Sensacional, 911. A, B, A, R, Fórmula 1. Corvette, C6 Corvette é incrível. Olha a dojona da cota. A dojkã, né? Um pouco mais de mechã. E acabou por aí. Na próxima revista, que vai estar as fotos do salão. Esse aqui é os carros que prometeram que estavam vindo para o salão. Olha esse comparativo. Matéria de capa. Entre a razão e a moção. A S10 vende como ninguém. A Ranger mudou para conquistar espaço. A Frontier tem design invejado. E a robustez da Hilux é referência. Qual é a melhor? Excelente pergunta. Excelente comparativo. Em quarto lugar, ficou a Hilux. Em terceiro, a S10. Em segundo, a Frontier. E em primeiro lugar, a Ford Ranger. Olha que legal. Legal demais essa matéria, né? Pimenta vermelha. Impressões ao dirigir. Mazda RX-8. Esse carro é incrível, né? Um grande japonês esportivo. Sou muito fã desse carrinho. O sedã disfarçado de cupê traz a última palavra em motor rotativo e é capaz de virar a cabeça de quem procura emoção. Sensacional. Olha essa faixa vermelha. Começa nas 8.500 RPM, mas dá para esticar até 9.000. Olha que lindo o interior. Sensacional. Propaganda aqui da Mercedes. Entra a família e o Alco. Ele fica com os dois aí. A Ford nascendo na versão biflex, né? A versão sedã surge com mais espaço para bagagem e motor bicombustível, mas é mais chegando no estílico, né? Ou seja, ele gosta mais do álcool. Em relação ao hatch, o sedã ganhou 30 centímetros no comprimento e 20 quilos de peso. Tá aí, ó. Interessante. Ganhou 4 estrelas no veredito, hein? Bem legal. Roadshow. Impressões de dirigir carros para poucos. Olha que incrível. Pela estrada fora, rumo a Curitiba, em 6 carrões do sonho. Acompanhem com a gente a essa rara viagem. Olha que incrível. Matéria bem bacana. Na esburacada BR-116, um pneu estourado, 3 com bolhas e uma roda quebrada. Uma ajuda de ação. As estradas brasileiras não comportam esses carros, né? Sensacional. Imagina para isso. Que saga você dar um rolê nos carros desses, né? Bem legal. Fazer uma viagem de São Paulo a Curitiba. Que delícia. Zero quilômetro do mês. Astra Multi-Power. Esse Astra é incrível, né? Gol Rali. Fit estilo Connect. Aqui, ó. O celular dando uma melhorada já no design, né? As 15 vidas de Zé Dourado. Olha só. O velho Galaxy já levou noivas para a igreja. Enfrentou um Rali. Sofreu com um bandido e continua fazendo história. Conheça todas as pessoas que foram proprietários do carrão. Olha que incrível. Que legal essa matéria, né? O Galaxy é lindo, né? As quatro rodas que falam do Galaxy. Essa foto aqui, essa capa é uma das minhas capas prediletas aqui, ó. 1960 e alguma coisinha, né? Bem legal. Do ouro puro à lata velha. Fecham-se as cortinas. Começa o espetáculo. Drive-in aí, sim, hein? Quem já foi no drive-in sabe bem como é. Tá aí, ó. Atenção nas quatro. Tá aí. Longa duração. Hora do batente. Tem japonês no samba. Em grande estilo. Tá aí, ó. Falta contato. Alta rotação, dois pra lá, dois pra cá, né? Que é bem legal do Fórmula 1. Alberto Ascari, na pista do passado. Que delícia. Sandrinha, sensação do caldeirão do rô aqui. Tá aí. 70 anos em quatro carros. O bicampeão de Fórmula 1, Emerson Fittipol, de conta como foi dirigir desde o heróico Alfa P3, 1932, de Tarsio Nuvolari, até a fabulosa Ferrari F2001 de Schumacher. Olha que sensação incrível do Emerson Fittipaldi. Que legal. A Lotus, que linda, né? Olha aqui o Indy, a Penske. Sensacional. Sou muito fã do Emerson Fittipaldi. Novas tecnologias. O futuro mais próximo. Correio técnico. Sintonia fina. Olha que legal. Olha que Peugeot, né? Renault, desculpa. Fugiu a palavra que eu tava lendo ali. Olha o crash test da Kombi. Que legal. Vitrine. Asta Head. Vida longa aos pneus. Autosserviço. Pintou sujeira. O ranking dos mais vendidos tá aqui, ó. Gol, Palio, Celta, Corsa, Uno, Fox, Fiesta, Siena. O Gol sempre soberano em venda. Os mercados do mês, quanto pior, melhor. Tabela de preço. Bye, bye, Brasil. Top 10. Os carros deixando o Brasil. Os carros que foram fabricados aqui e vendidos, né? No exterior. Como já falei em outras edições. Na maioria do Brasil, as revistas chegavam no Top 10 e acabavam, né? Porém, essa aqui é uma edição que foi comercializada para o mercado paulista. Então, ela tem um adendo aqui, né? O Caderno Paulista. Dicas de São Paulo para você e seu carro. É da Quatro Rodas, ó. Quem tem a preferência aqui, ó. Até as edições é um papel diferente. Mas tá aí. Faz parte da história da revista, né? Sempre muito legal também apresentar. Olha que bacana isso aqui. Order na bagaça. Oh, desculpa. Na bagunça. Tô aqui empolgado na leitura. Silvinho. A vida é boa, senhor. Aí, ó. 3 dias do pessoal de viagem e turismo para aproveitar o fim de semana no Hotel Fazenda. Tá aí, pessoal. Mais uma linda edição apresentada e eternizada aqui no YouTube. Se gostaram do vídeo, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário. Se inscreva no canal. Me siga também no Instagram, arroba garachos do Chico. Até. E muito obrigado pelo apoio e pelo incentivo aqui no meu vídeo. E um grande abraço. E até o próximo vídeo. Valeu. E até o próximo vídeo.